No bairro Capim, em Governador Valadares, um homem foi encontrado morto às margens da BR-259 na tarde do último sábado. De acordo com as informações, os proprietários de uma chácara, eles faziam irrigação das plantas, olha só, e depararam com a vítima caída no chão. Gente do céu! Ué! Os militares acionaram o corpo de bombeiros que constatou a morte. A polícia técnica deslocou até o local, realizou os trabalhos de praxe, informando não ter elementos suficientes sobre a causa da morte. A vítima é do sexo masculino, cor morena, estatura mediana, magro, estava nu e não possuía documento de identificação. O corpo do homem foi encaminhado ao posto de perícias médicas do Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Aí é triste nessa hora que o comunicador, na função social dele aqui, em compromisso com o jornalismo, com a cidadania, ele precisa dizer assim, você que tem um parente desaparecido com essas características, precisa comparecer no posto de perícias médicas do IML para poder ver se trata essa vítima da mesma pessoa que você procura. É duro ter que falar isso, né? Mas eu tenho que dizer isso, né? É minha função falar isso. É tristeza, coisa estranha, né? Tem que ser apurado, né?